Música Fala aí pessoal do Ultimate Gamer BR, tudo beleza? Aqui fala o seu amigo Guilherme Oz, hoje eu troco pra vocês mais um vídeo do Game Wonderful 101 Jogo aí exclusivo para Nintendo Wii U Vamos pressionar o A aqui então Estamos com 6 horas e 22 minutos de game e hoje eu mostrei pra vocês a fase 005 traço A Estamos aí exatamente na metade do game né O game ele tem 9 missões, cada operação tem 3 divisões A, B e C Então são 27 vídeos e esse aqui basicamente é pra ser o do meio, se não me engano é de número 14 Vamos lá então Vamos botar um play aqui, botar no modo história, dar um continue e mandar um yes Eu percebo que na verdade essa série não tá tão forte quanto outras no canal e eu realmente esperava que vocês abraçassem mais o game do que tem sido até agora Tanto em número de views quanto likes, porém eu tô muito satisfeito porque eu gostei muito do game e uma maneira ótima de zerar um game é gravando né cara? Porque as vezes você tem muito jogo pra jogar e youtubers aí que tão me assistindo sabem que é assim que as vezes você só acaba zerando um jogo quando você faz o let's play ou detonado dele no seu canal Bom vamos dar o next mission aqui e vamos pro nosso próximo ponto na operação 005 Timmy, nós conseguimos defender 3 reatores e o professor conseguiu botar seus circuitos subespaciais para colocar as estátuas em locais que a Jerk não vai encontrar Infelizmente o inimigo está se aproximando Mas não deveriam ser localizações secretas? Exatamente, é um segredo não é? Quando a inteligência falha Geralmente é comigo A próxima operação vai levar vocês até uma selva perto do Monte Ogroth, um vulcão ativo E vocês vão ter que se infiltrar nessas ruínas antigas de uma cidade perdida Esse é o último lugar que eu esperava haver um super reator E a criança, me diga que ela está trancada Nós tivemos que trancá-lo O ódio dele por Gay Jerk é incontrolável Bom, a gente vai então para o vulcão Gay Jerk está nos atingindo então A cor me surpreendeu Nós chegamos no Great Jungle Vamos trabalhar, Wonder of Water One Vocês tem que parar o time inimigo de demolição e defender o super reator Entendido Time, vamos lá Vamos proteger mais um reator então, né? Que é a funja das defesas da terra Unite Hand Adoro esse treinamento E eu acabo nunca usando essa bigorna, né? Que é boa pra caramba Olha, dá uma onda de impacto, de choque que estoura todo mundo E causa um dano considerável Só que o produto é energia também, velho Gasta demais Cheguei amor Sempre entrada épica Team Unite Ok Vamos nos unir, time Estamos no Brasil Cara, no Brasil não tem vulcões ativos Será? É o que o governo diz, mas você tem certeza? Vamos lá Unite Hand Vamos gerar isso aqui Engraçado que tipo, o negócio todo é de metal Mas, de metal nada, de madeira Mas essa engrenagem parece ser pintada em metal, né? Cara, esse vermelho não estaria tão forte Oh, 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 oh Se fosse o caso de uma coisa totalmente de madeira O que as pessoas estão fazendo num cogumelo rosa? Esperando a pitch Cara, isso foi um lixo Vocês vêm comigo? Por favor? Wonder Yellow, quer vir? Não, porque o cara estava paradão lá Peladão, peladão Com a mão no bolso Parece que eles têm um cordão umbilical comigo Que, pra onde eu vou, eles vão Onde a vaca Opa, será que dá pra cortar grama com o facão? Ah, o jogo é bem feito, pelo menos Porque se não der, seria idiota Opa Unite Hand E vamos botar fogo Não dá pra incendiar? Incêndio no canavial Não adianta, eu prefiro usar o facão Pra cortar o meu caminho Meu Trabuco Empanturrado de bala Meu facão, chapéu e pala Com licença, vou dançar O que tem ali? O que é isso? O que é isso? Não tô entendendo, meu Mas bateria, Luca Wonderful cake Ligar quando é fácil ceder Venceiro em mim Invencível Agora sim a gente vai ter que Ah não, achei que a gente tem que botar fogo Vamos só cortar aqui E salvar essas pessoas E eu acho que o segredo pro templo Tá em acender as duas tochas New Data Wonder Beetle Que bom Tá, a gente precisa de fogo então Então a gente vai ter que ir acendendo uma por uma Sabe? Porque o fogo não vai durar até lá Tá, então saca só Ó que da hora Aqui Ah, eu não posso guardar o negócio Tem que ir devagar Tá, agora bota fogo aqui também E não dá nem pra pular direito, né? Vamos lá Um Unite Hand maior eu preciso Agora a gente acende aquela tocha intermediária Depois leva lá pro fundo Pra mais do canto Mission One Ih, me pararam Venham então Unite Whip Receba Chicote Ai, droga Eu não previ esse movimento Também no meio da floresta É difícil Na noite da floresta O bode iluminou Vira, vira, vira Homem, vira, vira Vira, vira Explosivo Vira, vira, vira Mais alguém? Ah Oi amigo escorpião Deixa a cabeça com o chuchu cão Eu tô sem energia pra fazer aquele negócio Eu falei? Isso aqui gasta demais, velho Vamos no facão mesmo Espada Para de fugir Seu covarde Tu não tem pra onde correr Vai correr pra onde? Agora eu te atoco Bichinha 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 Fujão Ai, droga Unite Team Tudo bem Agora calma aí E a hora da minha parte favorita Unite Claws Ai, droga Para com isso Não te deixei fazer isso com a minha pessoa É que tipo assim Ele foge E depois quando ele para Ele tenta te acertar Ele é muito covarde Covarde Foge disso Seu palhaço Ah é? Unite Hand Vamos ver se tu aguenta o fogo Punho flamejante Nossa Causou muito dano, cara Boa Wonderful Heroes Fazer um punho maior aqui Pronto Pronto Agora vamos até lá Corre Deve ficar do menor a punha Pronto Abriu Tchau para vocês Tem um plantigo Outra vez Nossa, dá para quebrar as estátuas Ai, como eu sou violento Quebra tudo Quebra tudo Vamos, vamos Opa Maquininha Maquininha de chicleta Da Eliana É um lixo Porque você tem que ficar comprando o refil E é uma porcaria Compre chicleta Pronto, não vale a pena Não é sério Não vale a pena Aquelas maquininhas de comida De criancinha, né Vou falar de mulher Mas mulher que usando maquininha de comida É estranho Se bem Que eu acho uma sacanagem A tua mulher está fazendo aniversário E tu dá panela para ela É muito sacanagem, cara Tipo Caralho Ela vai cozinhar para ti Não para ela Que que é isso? Blocos Pretos Hã? Cool to make Adaptive Outerrain Mobile Weapon É Tetris agora? Tá, como é que eu venço o Tetris? Nossa Eles mudam de forma Como eu Ai Nossa Causa um dano cabuloso Deixa eu pensar agora Vamos lá Unite Hand Nossa Unite Peão do baú É o peão Da casa própria Girando 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 Para o lado Girando 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 Para o outro Bom Dá para danificar eles Mas eles são mais fortes Sai Perfuriar em espiral Disparar Canhão de plasma Receba Minha Wonderline Ai droga Para de ficar girando Que isso é muito Apelão 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 Nossa É uma bomba Olha a bomba Olha a bomba Tan 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 Olha a bomba Olha a bomba Ah De todos os lados Peguem Segurem Agarrem Capturem Peguem a de evolução Agora Ah é Esculsa Tamon Esse cara Sou eu O cara Que tem que ser Derrotado Por forma Extrema Que nem de evolução De DNA Segura Essa brossa Ai meu Deus Esse cara Tá querendo me comer A minha vida Já tá indo Pro beleléu Vou usar Uma sopa Pra nós Esqueci de comprar Mas que droga Sou burro Não é sério Esqueci de comprar mesmo Vai parar Vai embora Agora Nós vamos invadir Sua praia Também tenho E o meu estala mais To shake Or not to shake Todos os blocos Não morreram? Não, não Não vem aprender comigo não Só pra variar Só pra variar Para de me imitar Lixo Nojo Ah Ah Clodiu Ganhei Acabou? Agora acabou Amém irmãos Amém Minerala de prata Para a equipe Da Croácia Você tem algum problema Contra a Croácia? Nenhum Que bom Então tá beleza Ai Lava O que que eu faço agora? Ai Unite Exatamente Exatamente Aqui tem uma platina Um coi E mais gente Pra me ajudar Tem que ser decente Gente quente Etc Então Se quiser amor Do jeito que eu sou Tem que me amar Me cuidar Me gostar Sempre Sempre me adorar Ah Isso aqui não é lava Tinha Fogo no chão O que que é isso? Ai É uma distração Jugu Unite Tremor Ah Tá Vem comigo Não era nada Corre Tenho que correr Robo pra comer E morri na lava Mas que jogo difícil Raios Raios duplos Medalha 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 Vamos Não dá tempo Pra ficar se puteando Aqui tem um super herói? Tem New data Wonder Measure Nossa Que inútil Cara Da fita métrica Tipo Que que seu pai Que super herói seu pai é O meu super herói Tem o poder da fita métrica Vamos destruir esse Olha Ah Dava pra pegar uma coisa Não era pra eu ter quebrado Da primeira vez Gui ogro Destrói tudo Aham Shrek Fiona Burro Tá mãe Tá Fazer uma Wonderline Aqui E agora virou um troço Que me deu uma sopa Uma sopa pra nós Negão fez uma sopa Volta aqui Vem ó Oi E se algum idiota vier falar que eu sou racista nos comentários Vamos ferrar cara Negão é o apelido de um amigo meu É É porque sempre tem o falso moralista né Tem que ser tudo certinho Politicamente correto Sou bunda E agora vamos para a missão 4 Eee Bloco de concreto Vou te derrubar É ti Ruana Pau Vai quebrar Detesto esse bicho cara Unite Flaw? Eu ia fazer Unite E outro né Mas beleza Então ainda bom Que bom André Marques André Marques Os anota Tu 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 d shore Tu 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 De nada muito baixo cara Não interessa Unite Unite Isso que eu chamo de dano cara Vai me joga no chão E me chama de tapete E agora Para finalizar Unite Hand Chegou o cara Espinhudo, vou te dar uma Chicotada, não adianta Vim me pegar Eu vou correr que nem um retardado Vamos Daqui, isso mesmo Fica peladinho, agora tu vira Beyblade Né, por favor eu não poder fazer Tão rápido, aí eu espero Ou sou acertado Também tu me acerta e me causa dano Pra caramba, só que não Inútil Seu filho da mãe nojento Para de fazer porcaria No mural, assim não dá Broca de ouro Vou te mostrar a broca de ouro Ai, na minha cara In your face bitches, in your face De novo Unite Whip Pronto Tá peladão agora Peladão, peladão, peladão Com a mão no bolso Ahá, eu peguei espíritos Para te acertarem E agora receba o Nighthand Hammerons, pull-ups Pronto Tá pronto pra explodir? Vou explodir Explodir Uou, 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 uou Pronto, morreu Não adianta se fazer de machão, cara Deu ruim pra você, palhaço Medalha de ouro Para a equipe do Japão Takakara na vara Vamos ver se dá pra subir aqui, né Desune Desuio Achamos mais moeda Moeda de platina, né Platina custa caro Oh Girando, girando Heleke, leke Heleke Eu nem sei Como é que você faz isso aí Esquece Nossa E pra eu fugir disso aqui Bom, vamos por cima Ô, produção Alguém sabe O que eu tenho que fazer aí, cara? Ah, tu tá brincando comigo Dora Adapted High Mobility Infantry Tiger 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 Woods Ah, e são dois Tigers ainda Ah, e eles teleportam, né Não É, não é fácil acertar eles Muito rápido É, eles tem uma defesa muito alta, cara Você ouviu isso? Eu conheço Sal em qualquer lugar É... É, é ele Lol Um player? Você finalmente chegou Eu sabia que era você Tá jogando 3DS dele ali Você não é o encantador dos 8-bits E ele tá falando das posições Wonder Black Cara, você sabe o título de todo mundo? É um Game Watch, cara E... Algumas coisas nunca mudam Black Você vai colocar essa coisa guardada no seu bolso e nos ajudar? Nossa, o cara tem estilo, hein Uh, Wonder Eyes Black Yo, motherfucker, bro Joe Let's break, yo Agora sim Agora eu vi vantagem Esse cara tem estilo pra caramba Uh, Street Dance É break também, né, cara De tudo um pouco Chupa que é de uva Já ganhou só por causa disso Ah, tu vai jogar ainda Gostei de ti, cara Wonder Black The 8-bit Enchanter Tá aí Peraí, que é difícil Unite Bomb Caraca Ele tem bombas temporais Aham, bomba Será que eu tenho que combinar o Unite Bomb com outras coisas, cara? Tipo Unite Bomb E socar os caras enquanto eles estão paralisados Vamos tentar Unite Bomb E eu não posso me mexer também direito É droga Unite Bomb Você já era, cara Você já era É, dá pra enfrentar sem o Unite Bomb também, né Eu posso ser mais o da louca Acabou sua sorte Ai Não, não consigo, não Não, posso não Não Ainda mais com essa quantidade de energia ridícula que eu tô Unite É, causa dano suficiente Vamos matar ele só com a bomba, então Olha a bomba Olha a bomba Tan, tan, tan Olha a bomba Olha a bomba Olha o Nazedor Do nunca sem direita Menina gay Quebra a mão na cabeça Venham Não adianta Eu vou acabar com vocês Rack up Aumentou o meu HP Explodiu o primeiro Mais uma bomba maior Agora com vontade Vou, te matei Haha Uhul Wonder Black vai comer seu Imposto de renda Muito bom, cara Muito bom mesmo Bom, agora a gente consegue passar por lá Se liga Unite Pera aí Unite Bom Tem que jogar ali Pronto, ó Peguei Hero, Hero Fragment Tem que ir jogando Esse troço Para de girar Começa a girar de novo É, eu tô ferrado Foi embora Falou, valeu Oh louco Beleza Tá certo Missão 8 Ativar Bombas mágicas Só que não, né Apertei errado Ai meu Deus Como é bom ser vida Louca Se eu jogar uma bomba Se eu jogar uma bomba nele Corno terrorista Isso aqui parece não afetar muito bem as coisas Ah, eu tenho que usar sim Mas calma aí Dá pra passar mais fácil que isso Eu acho Ou não Ai, ai, ai Unite Leather Uhul É nóis que faz os Pac-Man, cara Não, pera Direitinho Os Corrimano Tipo Pac-Man Wonder Pink Uhul Agora Ah, legal Hum Bomba É a única coisa que eu consigo pensar Olha a bomba Olha a bomba Só que não, né Ah, já sei Unite Hammer Uhul Vou conseguir fugir Vou conseguir fugir Vou conseguir fugir Não vai dar certo 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 Droga Isso não é bom Eu preciso atirar lá em cima Eu preciso atirar lá em cima, cara Para o Wonderful What a One Só passar disso aqui sem morrer Mentira Você consegue? Sensei Já precisamos de você Achei Unite Hammer Hammer Já descobri como te acertar Descobri Quem tem medo do lobo mau Lobo mau Lobo mau Receba a lava No seu cara No seu cara Tá sabendo legal a concordância verbal, né No seu cara Para E toma Receba Medalha de prata Para a equipe da Espanha Eu achei que daria para refletir com Unite World, mas enfim, né Vamos pegar carona No tubarão Chegou o cara Bolado Nos encontramos de novo, guerreiro da morte Você parece bem Se não é O cara dono do trono do rulo do planeta do Caraca do Gatami Príncipe Vorkin Eu estive esperando essa piada Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Vorkin Meu Deus Gostosão Todos estão aquecidos, eu espero Nosso destino é agora Nosso duelo Sem nenhum seguro Até a morte Se você insiste em outra luta Príncipe Vorkin Eu acho que nós devemos Merecemos ouvir a sua história Para o que eu estou lutando? Ah, eu acho que nós temos que Concordar em alguma coisa Vamos ver Por onde eu começo? É ali Num dia Fatídico Tinha uma estudante Que recente Ia sido transferida De uma escola Bom, fala ai Caramba Conte sua história Sim Ela era uma visão De beleza E seu nome era? Seu nome era? Qual era seu nome? Ah sim Eu me lembro Ah, tu não vai contar Aposto que era a mulher Lá da polícia intergaláctica Certeza Não, é certo Mestre Devo pedir que você seja breve Mas eu só comecei Ah, bem Pelo menos o destino Me deu um ótimo estágio Para o nosso último confronto Prepare-se Wonder Red Agora sim Diplomação falhou Wonderful 101 Unam-se Não adianta tu ficar pedindo Cara, a gente vai ter que bater nele Tá bom, pessoal A gente já aprendeu com nossos erros Unite Bom Ai, droga Eu vou precisar aqui mais que isso Unite Hand Perceba Ai, ele quebra a defesa Com essas garras Beleza, pessoal Recolham-se O impacto é forte Unite Closs Eu também consigo quebrar a tua Meu amigo Ai, mas ele consegue quebrar mais Ai, ai, ai Ele quebra a minha cara Fora Tu acha que eu vou desistir assim, velho? Tá muito enganado Se é só por isso que eu vou desistir Tu pode ser rápido Mas você tem um ponto fraco É confiante demais E essa confiança irá derrotá-lo Tá fugindo ainda? Pode já ir Covarde What did you call me? Co VAR DE Tu é tão pequeno que eu não consigo nem te enxergar, cara? Ai Droga Prepara E agora É hora Do show das poderosas Unite bomb Falhou Diplomacy has failed Let's punch him But I probably Won't fight back Preciso de uma Unite hand Agora Tô te enxergando Agora Seu cretino Tu tá com a aura muito grande Isso vai ser A tua ruína Ai Droga Vem me pegar? Ah Eu tô indo sim Eu vou te pegar Vou te pegar Essa é a galera do avião Ativem Ah Mas Credo Meu Trabuco Empanturrado De bala Meu facão Chapéu Epala Com licença Vou dançar Nossa Ele me deu um dragão ascendente lindo Ativar Sopa Pra nós Eu disse Ativar Sopa Pra nós Boa Sopa Unite Sword Nossa A espada A espada dele consegue Quebrar A minha Não Consegue Quebrar Caraca Unite Tiger Tô Loco Tá certo Você é linda Mais que demais Você é linda Sim Vamos dar o fora Que esse cara vai comer O nosso Loló Ativar A sopa Pra nós Dois Agora Eu já tomei Minha sopinha Eu já peguei Minha faca E meus palhacinhos Tá tudo preparado Assim No meu Matinho Quando ele usa O Knight Hammer Eu não tenho defesa Quando eu uso Ele é muito mais rápido O Knight Boomerang Não Detesto Esse movimento Vamos tentar Unite Hammer A minha ficou na metade É Wonderful Hade in the bottle Exatamente Message in the bottle Message in the bottle I sit and ask So ask To me I'm sit And ask So ask To me I hope When you get This far Eu só tenho brecha Quando ele usa A Wonder Hand Mesmo A Unite Hand Na verdade Ou quando eu danifico Ele com a minha linha Também tem essa Você deixa Uma brecha Enorme Ai pudim Pudim facão E a técnica Oi Sou um pudim Mentira Sou uma faca Ai Wonder Claw Ora 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 Ai droga Bem na cabeça Oh 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 Peladão Peladão De cuecão Preto De couro Vamos de novo Infelizmente Foi muito dano Ah O que? Eu não sou nada Não serve idiota É mas esse idiota Tá prestes a te dar Uma surra Unite Cobra Foge pra caramba Hein Apelão Covarde Nossa Tá usando isso Quando eu chego perto Mas tu é um corno Olha o engraçado Que a minha Não desestabiliza ele Cara Olha a velocidade Desse filho da mãe The Rock City Boy The Rock City Boy Ae Então a gente vai ver Quem aqui é o mestre Olha isso cara É luta de linha Nene Nene Diplomacy has failed Prepare to die Ai Golpes diretos Restos e sobras Não me interessam Se você quer Que o cara Vai embora Receba Receba Se você quer Dar um susto Nas lâminas Elas cortam Que nem Polishop Haha Corsinho cornão Corsinho cornão Nossa Olha a energia Limitada Do cara A véi Vai se invulner Na moral Meu Deus Amar Que bosta A véi Baladeiro Interesseiro Desvaloriza Minha camisa Para Olha isso Você é uma bichona Cara Ai E ele também tem A bomba Oh Vamos lá pessoal Continua A gente vai vencer Eu sei Eu sei Ah Cala a boca Pera ai Unite Não, não deu Falou Não, é do outro lado Unite Boom Unite Hammer Na tua cabeça Seu cornão Então é essa a minha estratégia Pessoal Unam-se Meu Deus Unite Tiger Tiger Meu Deus That I learned In China Unite Bomb Unite Hammer Nossa Tu consegue se movimentar No meio da minha bomba Ainda Muito OP Flash OP De novo pessoal Manda bomba nesse Feliz Feliz Não infeliz Estamos irmãos Por um triz Para o dia Nascer Feliz E acertou Minha cabeça E causou 50% Da vida Acabei morrendo De novo Mas que jogo Horrível Difícil Mas eu vou de novo Nada de cortar Os meus fracassos Devem ser mostrados Para aqueles Que me acompanham No canal Também É a minha missão Para que vocês Aprendam Com os meus erros Não é? Não, não é É mentira Nossa Olha a bazuca Ai Momacita A única coisa Tensa É que quando eu uso É um lixo E quando ele usa É monstro Vem me pegar Vem me pegar Vem me pegar É Aguilhinho de briga Toma Yeah Recuperou a vida De novo É como Como se ele não pudesse Morrer Cara Sério Que que é essa coisa De zumbi Que Performa Esse desapontante Vocês não estão lutando Pela terra? Nossa Chupa Que é de uva Mais Vork Mais Gosta de apanhar Mulher? Time Continuem firmes Marquem terreno Vai pessoal Vai Força Não creio que vocês vão perder O que vocês estão fazendo? É realmente o seu melhor? É tudo que você pode fazer? Na verdade não Não né Ainda mais quando a tela Fica preta Eu não me lembro De dar De dar a permissão Para falar Chegue Agora A hora chegou Para trazer Esse absurdo Até o fim Laser Positrônico Foi a mulher lá Que nos salvou de novo Quem ousa? Não Não Sistema de força Não Ih Roubaram o shit dele Mas credo Que vai me vencer Assim Unite Bomb Toma Cusão Lixo Mudou o desloico Falou palavrão Lixo Silencio Ei Aqui Subam Unite Glider Não De novo Unite Glider Uh Sou pássaro De fogo Pode até Olhar Vou ganhar Este jogo Te amando Feito louco Quero teu amor Bandido Sou pássaro De gelo Que vai cair No inferno Ih Caí 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 mesmo Oh Joguinho ruim Maoshi Mas assim Fica difícil Com lava Indo por tudo Quanto é canto Tô chegando Na coab E cheguei Na galera Tirei medalha De prato E tomei dano Pra caramba Cheguemos Caraca Ela só estola os dedos E Bye bye Ativar Laser Positrônico Congelador Megazord Meu Deus Virei uma broca Agora Bora furar A parede Bye bye Wonderful 101 Unite Team Yes O preço Operar Dakar Movimento 5L Wonderline Dash Unite Morph Beleza Olha É tipo o joguinho do Yoshi Lá né cara De ficar nos bagulete Com licença aí cara Não dá pra passar Unite Hand Deu Pronto O que tem aqui embaixo Cenoura O meu nome é Cenourinha Que bom cara Seu nome é ridículo Por licença que eu vou passar Eu não quero nem saber de vocês Mas quem é que eu vou chamar Quem é que eu vou chamar Dá pra quebrar muita coisa Silvio Unite Não quero Unite Claw Porcaria Unite Claw Abre 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 Não Unite Unite Vamos ó Abre aí Abriu Abriu Editora Abriu Passa Pelas lavas Da vida Passa pelos caras Com as motosserra Ai Droga Fogo ruim Queime no fogo de inferno Queime no fogo de inferno Vamos pra baixo Sai daqui Cobra de fogo Vai embora Pelo amor de Deus Até esposa Pra cuidar Meu Deus O negócio tá desmoronando Quebra essa porcaria Pelo amor Pronto Quebrei a super pepita De ouro Unite Hand Vamos por aqui Vamos só na broca Oi dragão Double Rove Dragon Kaiser Antti Dorian Class Automated Mobile Cruiser Nossa dragão Como você é bronze Unite Sword Dragão Você vai fracassar Cara Você é fraco Mas que coisa Absurda Mas que Pokémon mais fraco É esse Nem tá difícil Acertar essa porcaria Né Não Não Eu não tenho medo Do seu fogo Que eu também tenho Fogo Receba Perde vida aí Champão Morreu Unite Claw Abre de sésamo Obrigado Vamos lá Força na peruca Nós estamos quase saindo Aleluia Medalha de prata Para a equipe do Chile E de repente Entra uma tela de carregamento Sinistra Que eu não sei Porque está no meio da fase Talvez seja uma cutscene Muito pesada Que tem que carregar Mas nós esperaremos Como bons heróis Não tem mais nada Pra cortar Mas que jogo mais bronze Eu mato os caras Muito rápido Oi cara Sobrou só você Você vai ser meu saquinho De pancada Pronto morrer Isso é bullying Calada Aterrissando Gratis Então Bela e misteriosa Explique por que você estava nos seguindo Não Nenhum agradecimento Por salvar vocês Se não é morta Se não é morta A special agent da polícia galáctica intergaláctica espacial motherfucker barbecue Você tem nosso agradecimento Polícia? Você sois são conhecidos? Wonderred você é rápido hein? Não, não, não Vocês entenderam tudo errado Eu Não é isso que Eu digo Nós Olha O red está vermelho Isso é engraçado Isso é engraçado Hã? O que? Você estava com uma baranga tentando Enquanto a gente estava tentando salvar o mundo? Prrr Prrr Tu é a baranga? Ahem Bom, tudo bem Eu vejo que vocês são desfuncionais como sempre Vocês estão todos por si mesmo Vocês não tem trabalho em equipe É trabalho sozinho Blue Você é o pior cara Eu vi você pular na batalha sem ao menos avisar os seus companheiros Isso não vai ajudar Tá falando comigo? Isso não é nada novo O Blue é o lobo solitário Ele ataca primeiro Pergunta E pergunta Só que nunca Isso não vai conseguir Vocês não vão conseguir derrotar o Vork em batalha Ele tem que usar a intimidação para motivar os seus homens Então ali o Blue está dizendo que na verdade o cara O cara fica forçando as pessoas, né A atacarem E é trabalho da polícia interplanetária derrotar aquele cara Eu não pedi para eu só Não ajuda nem sua opinião Sai da frente Uh, Blue é vida louca Diz aí É o lobo solitário, né cara Uh, uh, uh Ah, Blue, Blue, Blue O mestre das opiniões que ninguém quer ouvir Sério mesmo? Cabeça de porco Arrogante Egoísta Narcisista Raivoso Você está me chamando de suado Red Sun Eu devo reportar meus achados Eu notei uma mudança na armadura dos piratas E isso é relevante por quê? Porque nós estamos na missão Eleven, é isso? Beleza Unite Peraí Eu disse Unite Bomb Não tem jeito suficiente Que pobreza Tudo ruim Unite Hammer Não dá tempo de virar Hammer, não? É, cara Tem pessoal ali que assiste Power Guido, mano É um programa Desenho ruim Na verdade o nome de desenho é Smilinguido, né? Mas beleza Volte aqui Eu só quero te tacar uma bomba Não é nada de especial Volte aqui Receba pelas costas Agora preciso de mais energia People Say energy Ai meu Deus Vem aqui Ih, não sobrou nem energia Apagão, apagão, apagão No site do guion Não tem site É, no meu vídeo então Palhaço Ai, para Não começa De chão Na verdade eu tenho site sim Ultimate Game BR, né? Mas ele não é mexido mais Mas ele existe Do seu Cucuro Não é tão fácil quanto pensa Quando seus ataques já não fazem diferença Sorte que salvou Perdi três vidas inteiras Mas Mas cheguei até a princesa E serei depois Para de fugir Seu Wonder Covarde Pare com isso Você é muito chato Chato Você é fraco E falsa ódio Ah, nem para vir Uma energiazinha, né? Pule Volte Né, 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 né E agora para finalizar Bomba de ouro Ai Só que não, né? Nossa E quando ele não tem ajuda Ele solta uma bombinha de São João Eu já disse Meu Deus do céu Por que tamanha Chateação Pronto Morra Le xexê Vou te explodir Só que não, né Caraca Quero ver quem vai matar esse louco Nossa Nossa Assim você me mata Sim, sim Eu já entendi, Blue Tu quer lutar Unite Swords Mas tu não é forte o suficiente, cara Ah, é? Unite Claw Aguenta isso Mais veloz do campeão Vai a minha Beyblade Hora de lutar Que o show vai começar Venham Unam-se Matou É muito chato Receba pelas costas De novo Unite Swords Tá sem espada Tá sem espada Lalalalalala Eu vou te vencer Tu vai tomar porrada Ah, trocou de cor a espadinha Trocou Pintou de outra cor, né? Vai pintar a cara agora Botar peruca Botar vestido, né? Papai fugiu Como é que é? Dinossauro de vestido Ninguém merece Dinossauro de vestido Te odeio Nossa, cara Como você é violento Eu vou quebrar Essa coisinha Que você chama de motosserra Ou não Ou ele me quebra primeiro, né? Eu sou um dinossauro E meu dinossauro É dinossauro Faz sentido Ai Nossa Furacão De mimimi Então receba Os meus movimentos Sexys Eles são Sexys Para bailar Isso aqui É bomba Para mexer Isso aqui É bomba E te cortei Acabou Vou vencer Foguete Tipo a única vez Que o Gui usa foguete É quando não precisa, né? E assim A operação Foi encerrada Yes, sir Thank you For your time And for The like Confirm Confirme E essas medalhas De bandeirantes aí, cara De mimizentos Prêmio de consolação Que ruim Mas bom, pessoal O que eu queria mostrar Para vocês é isso aí Espero que tenham gostado De mais um vídeo Do Game Wonderful 101 Jogo aí Exclusivo Para Nintendo Wii U Se curtir o vídeo Deixem um like Atos nos favoritos Se são novos no canal E curtem Contro do Nintendista Se inscrevam Muito obrigado Por terem assistido Até o final E até o próximo vídeo Aqui no canal Guilherme Os Tchau, pessoal Falows Até a próxima Fui